Galera, beleza? Prévia da feira dos carros, galera. Ó que siena zão bonito. Gran siena aí, ó. Gran siena vermelhão. Tá bonito, hein? Lembrando, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, clica no joinha, deixa o seu comentário qual carro que você tá procurando. Contato do WhatsApp aí na tela. Ó o contato do dono aí, galera. 1.4 2013, completo. 32,950 IPVA 2022. Pago, hein? Tá bonito esse siena, hein? 32,950. Tá bom de preço. Vê aí por dentro. Vamos ver aqui. Não dá pra ver, não tá escuro, hein? Mas tá só o ouro. Siena zão. Os pneus tá meia vida. 80% aí os pneus. Então tá aí, 1.4 2013, completo. 32,950. Tá bom de preço, hein, galera? 2013. É o Gran siena. Palio Candy aí. Palio Candy 2004, 1.8. Preço bom também. 15,950, ó. Rapaz. 2004, 1.8. 15,950. Palio Candyzinho aí. Show, hein? Tá com a roda-liga leve bonita. Tá com a capinha nos bancos. Tá bonito o carro. Poxa, curti essa Palio Candy. A rodinha-liga leve bem bonita. Ó que roda nova. Tá com a roda-liga leve zero, zero, zero. Vale a pena conferir essa Palio Candy, hein? Mostrar o contato do dono aqui de novo. Preço bom. 2004, 1.8 completa. 15,950. Ó o contato do dono aí. Gostou? Chama no zap. Pra negociar. Esse clima aqui tá bonito, ó. Ó o valor do bicho aí. 2014, ano bom. Ar-condicionado. Aí, alarme. Só o ouro. 23,950. IPVA pago. Rapaz, o bicho tá bonito de pintura, galera. Não sei se no vídeo aí dá pra ver também. Mas tá bonito. Vê aqui os vídeos aqui por dentro. A interna aqui tá bem bonitinha também. Os banquinhos, ó. Bem bonitinho. Tá lindo, lindo de pintura. Ele é um branco tipo... Não chega nem a ser branco, galera. É tipo um... Não sei o que cor é. Essa é uma cor bem bonita. Não é aquele branco gelo, não. É bonito. Aí, ó. 2014. 23,950. Tá show esse Cliozinho aqui, viu? Completinho. Até rodinha ali, galera, tem... Uma roda da Fiat no bichinho. Mas tá da hora. Bonitinho, viu? Vale a pena conferir, viu, galera? Mais encontros. Ó esse Foxzinho aqui. Rodinha... Ah, ele calotinha. Foxzinho 2009, barra 10. 1.0. Completo. 23,950. Contato do dono. Tá na tela. Gostou? Chamo o homem no zap. Esse é quatro portas. Tá da hora. 2009, barra 10. Completo. Show, hein, galera? Sensor de estacionamento ainda. Brinca? Completinho mesmo. Só o ouro. Galera, esse aqui é bom. 1.4, viu? 2013. 1.4. Completinho. 35,550. Tá no preço. Sensor de estacionamento. Motor bom. Motorzinho 1.4. Show a jóia, hein? Rodinha liga leve ainda. Brinca? Esse tá da hora. Gostou? Já clica no like aí. Já comenta. Se você teria uma jóia dessa na sua garagem. X-35 aí, galerinha. E X-35 2014 automática. Start-Stop. Flex revisada. R$ 65,999. E X-35. Carro completão, né, galera? Banco de couro. Esse aqui já até. Câmbio automático. R$ 65, 2014. Vale a pena, galera? Olha aí, que show por dentro. Bancão de couro. É presença esse carro, hein? Olha o painel. Lindo, lindo, lindo. Gostou? Trava o vídeo. Chama o dono no zap aí. E negocia. Sou o aí, galera. Eu lembro que esse carro quando ele foi lançado, ele vendia muito. Hoje em dia é difícil você ver o novo dele, né? Mas tá aí esse exemplar. 2012. Completo automático. R$ 42,500. O telefone do dono tá aí na tela. Lembrando. Coloca o DDD. Meia a um, viu? Tá bonito. Que show. Completão já. Roda, liga leve. Bem bacana o carro. Espaço interno desse carro, eu creio que é excelente. Show. Gostou? Clica no joinha. 2020 aí. Voyage 2020. Valorizou, hein? 2020 completo. R$ 51,500. Esse é 1.0, galera. Certeza que é 1.0. Por dentro tá impecável, né? O carro 2020. Tem nem o que reclamar. Tá por dentro. Interior impecável. E aí, galera? Cienica. Cieninha. Único dono. Ó. 2008. Único dono. Difícil, né? 1.0 completo. 22,900. Completinho. 2008. Raridade. Único dono. É difícil, hein? Será se... Essa propaganda aí, vale? Tá aí a joia, ó. Tá bonito de lata. E a interna do donado? A interna também é excelente, galera, ó. Interna também bem bonito. Vale a pena conferir esse Cieninha aí, viu? Cieninha. 2008. 1.0 completão. 22,900. Olha o contato do dono aí. Troenzinho C4 aí, galera. C4 2011. Completo. 121 mil rodado. 24,900. Contato do dono tá aí na tela. 24,900 C4. Roda, liga leve. Completão de tudo. Eu acho bonito o design desse carro. 2011. Completo. 2.0. Automático, viu, galera? 24,900. Gostou? Chama o dono aí pra negociar. Gostou aí, galera? J3 2013-14. 1.4. Completo. Aceita a proposta. 27,800. Bonitinho, hein? J3. Tá lindo esse carro por dentro. Por fora também. Completinho. Impecável o donado. Até roda, liga leve o donado tem. J3. Sensor de estacionamento. Olha que lindo que tá. Gostou? 2013-14. 27,800. Gostou da joia? Chama no zap pra negociar. Danado. Olha o danado do Uno aí, galera. Unozão, Way. Sucesso. Carro muito querido. Uno Way 2020, rapaz. É um dos últimos, hein? Completo. O Way, 48 mil reais. Chama, papai. Chama no Pix. 48 mil reais. Tem coragem? Tem coragem? Tem gente que tem coragem. Eu acho demais no Uno, hein, galera. 48 mil reais em Uno. Comenta aí. Teria coragem de aplicar essa grana num ninho desse? 2020? Esse eu quero ver... Eu quero só ler os comentários. 48 mil. Pagaria ou não? O que você achei, galera? Achei a danada aqui, ó. É a Saveirinha Cross. Muita gente fala, Marcos, filma Saveiro Cross. Ô, trem difícil de ver essa Saveiro Cross aqui. Preço também é bom, hein, galera. 2015. Cabine dupla. Completa 67 mil. Chama no Pix. 67 mil Saveiro Cross aí. Na cor laranjada. A carroceriazinha, como é pequenininha, quando fica cabine dupla. Só presta pra ter som automotivo, meio estranho. A galera do som automotivo é apaixonada nessa bicha aqui, porque também fica linda, viu, galera? A montada minha fica linda demais. Olha aí. O banquinho, vê se dá pra ver aqui atrás. O banquinho de trás. Olha aí, o banquinho de trás. Que show, hein? Saveirinha Cross, queridinha aí do canal. Muita gente atrás. 2015. Na frente da bicha. É bonita essa frente. 67 mil. Gostou? Chama no Pix. E aí, galera? O Corsinha aí. O Corsinha 2009. Olha aí, que topzinho. 2009, 1.0 Flex. Direção hidráulica, vidro elétrico. 17,200. É a pedida do Corsinha. Olha o danado do Corsinha aí. Tá bonito o bichinho, viu? Só faltou o ar-condicionado pra ficar mais top ainda. Gostou do Corsinha? 17,200. É a pedida do Corsinha. A gente sumiu, galera. Vectra GT. Tem muita gente mais nova aí que nem conhece esse estilo de carro aqui, né? Vectra GT. Contato do dono. A pedida do carro. 35,900. Raridade, viu? Difícil de ver. Roda, liga leve. Vectra GT. É o Vectra Rete, né, galera? Diferenciado mesmo o carro. Muito, muito lindo. Completão de tudo. Até roda, liga leve o danado tem. Olha os banquinhos aí, ó. Banquinho de couro, ó. Show. Completão. Lindo, lindo, lindo. Gostou? Comenta aí se você teria um Vectra GT desse na sua garagem. E se você tem interesse, chama o homem no zap aí e negocie com ele. Fordcazinha aí, galerinha. Fordca 2018 1.0. Completo. 43,900. Único dono, viu? Tá aí a propaganda boa. Único dono. A joia. Tá impecável por dentro, né? Ano bom. 2018. Gostou? Você que procura o Fordca? Tá aí a joia. 43,900. É a pedida do carro. Gostou? Chama no zap para negociar. 20 mil, galera. 19,900. 2010. Não tem ar-condicionado. 113.000 km rodado. Pouco rodado para ser 2010, né? 113.000 km rodado. Tem uma rodinha, liga leve, ó. Os pneuzinhos. Os pneuzinhos estão meia-vida. Tá aí. Você procura um carro mais em conta? Muita gente procura um carro mais em conta aí, ó. Tá aí a joia. Apenas 19.900. Um Onixzinho aí, galera. Esse Onix é lindo. Esse Onix modelo, esse aqui, ó. Modelinha aqui. Active. Olha aí. 2018 1.4 completo. Único dono. 65,900. Aceita troca ainda, viu? Ele é muito bonito esse carro. Eu acho o designzinho dele da hora. Tem uns acessórios indiferenciados dos outros Onix, né? A frente também já é muito linda. E essa roda, liga leve, que casa bacana. Gostou da joia aí, ó? 65,900 é a pedida do carro. Achei você. Aqui o danado, aqui o queridinho do canal. Rapaz, aqui é o carro. Tem mais mulher apaixonada nesse carro aqui. Caba apaixonado do que nunca vi igual. Ainda mais com rodinha, liga leve desse jeito aqui. É um não quadrado, galera. Esse aqui é o queridinho do Brasil. 2006, básico. 145,000 rodado. 17,500 é a pedida do carro. Esse é quatro portas, basiquinho. Outra coisa. Raro de ver um carro desse completo, viu? Muita gente atrás de completo, mas... Galera, difícil. Então tá aí a joia, ó. Um não tanque de guerra, queridinho do Brasil. Queridinho do canal. Gostou? 17,500. 2,006, básico, viu? Vitroãzinho C3 aí, galera. C3. Quem conhece da mecânica desse carro, comenta aí, galera. Se vale a pena um C3 desse. C3 1.4 2011, completo, IPVA pago. 21,500. Vale a pena um bichinho desse? Motorzinho 1.4. Deve andar bem, né? Que é bem levinho. E o que é bom desse carro aqui, que ele é completo, né, galera? Até roda de liga leva o danado tem. Olha aí. Rodinha bonitinha. Esse aqui é câmbio manual, viu? Comenta aí se vale a pena um C3 desse. 1.4 2011, completo por 21,500. Comenta aí, galera. Olha aquele Astrazão lindo, mano. Astra hatch 2010, barra 11, IPVA 2022 pago. Tá com as rodas original aí. Que carro lindo. Olha o contato do dono aí. 29,900. Contato tá na tela. Você que procura um Astrazão desse. Lindo demais esse carro. Não sei se é porque eu sou fã de Astra, mas esse tá impecável. 2.0, retzão. Esse aqui eu teria fácil na minha garagem. Banco de couro, viu? Bancão de couro chique demais. Pra princípio, impecável por dentro. Tá lindo, viu, galera? Carrão aí pra não botar defeito. Lindo, lindo, lindo. Show. Gostou? Clica no joinha. Ford casinha aí, ó. 38,500. 1.0 completinho. Galera, fala que esses carrinhos aqui é bom. Deixa sua opinião aí. Ford casinha aqui, vale a pena? Cumpra o que promete? Tá show, hein? 2015. Completinho, 1.0. Gostou? Clica no joinha. Querido, no canal. Carro bem procurado aqui no canal. 2018. Preço bom, ó. 38,500. 2018. 1.0 completão. Bom de ano, né, galera? 2018. 1.0 completo. Renaultzinho Logan. Comenta aí se vale a pena um Loganzinho desse. 1.0. Anda bem, será? Deixe seu comentário se você já andou, já teve um Logan. Comenta aí, galera. Se vale a pena ou não. Tá inteirinho de lata. Tá bonitinho. Mostrou o contato do dono aqui de novo. 38,500. 2.0 e 18. Golzinho, galerinha, ó. 2.0 e 18. Já é G7 ou G8? Comenta aí. Pra mim é G7. Comenta aí. 2.0 e 18. Completo. Único dono. 4.4. 4.500. Ano é excelente. Esse é 1.0, né? Tãozinho 1.0. Tá bonito o carro por dentro aqui. Olha aí que lindo. O painel é muito bonito. Gostou? Chama no zap aí e negocia com o dono. Filometragem também muito baixa. Apenas 55 micro-long de soldado, ó. 44,500. Gostou do golzinho? Trava o vídeo aí. Chama o dono no zap pra negociar a jóia. E aí, galera? Essa aveia difícil de ver, né? Saveiro 2014 completa. 52.500. Carro valorizado, né, galera? Saveiro e Estrada é carro valorizado demais. Olha que show. Saveirinha de ano é excelente. Essa aqui não é a que a galera gosta, né? A galera gosta da Saveiro Cross. Essa aqui não é Cross, mas tem até rodinha, né, galera? Tá aí a jóia. 52.500. 2014. Completinha. Olha aí, galerinha. HB20. 52.900. 2018. Completo. PVA 2022. Pago. Único dono. HB20. Desencarro muito procurado também no canal. Muita gente curte o HB20. Tanto o hatch quanto o sedã. Você que procura um HB20 aí. 52.900. 2018. 2018. Completão. E aí, galera? Sanderim. 2014. Barra 15. Completo. 155.000. 155.000 rodado. 37.900. Contato do dono tá aí na tela. Gostou? Chama ele no zap. Negocie essa joia aqui com ele. Motor 1.6, viu? Sanderim. Motor 1.6. 2014. Barra 15. 37.900. Tá bonito. Tá show. Olha aí, galera. Upzinho. Bonitinho, ó. Up. 2014. Barra 15. 1.0. Completinho. 41.600. É a pedida do Up. Tá zero por dentro desse carro. Que lindo. Upzinho. Completinho. Até rodinha Liga Leve o donado tem, ó. Show. Gostou? Chama nesse zap aqui, ó. Negocinho com o do dono. DDD61, viu? Chama no zap pra negociar. Esse Kiazão aí, galera. Roda Liga Leve. Carro completão aí. Sete lugares. 2011. Kia Soreto. É isso mesmo? 2.4. Top de linha. Sete lugares. 60.000 reais. Outra. Aceita, troca e financia. O Daná tem até um teto só lá, mano. Puxa completão, hein? Repetidor de seta no retrovisor. Retrovisor, creio que rebate também. É da hora. Olha que lindo. Kia Soreto. É isso mesmo. Gostou da joia? Chama o homem no zap pra negociar essa nave aqui. Que carrão bonito. Gostei. Tá aí. Preço tá bom? Comenta aí, galera. Sete lugares. 2011 por 60.000. Comenta aí. Kia Soreto. Não dá nada aí, galera. É o Nissan Sentra. Esse merece um joinha. 2008 completo automático. Banco de couro 23.500. É a pedida desse Nissan Sentra aqui. Roda Liga Leve. É um carro completão. Não tem nem o que falar, né, galera? Conforto. Não tenha dúvida que você vai ter conforto com esse carro. Tem até sensor de estacionamento. Os bancão de couro. Não vai dar pra ver por dentro. O vidro aí bem escuro. Tá aí a joia. Cambiozão automático. Você que procura um Sentrazão no preço bom? 23.500. Bancos em couro automático. Chama o homem no Pix e negocia esse Nissan Sentra aí. Tá danado aí, galera. Rangezona. Modelo XLT. A diesel, viu, bebê? Brinca. 2014. 130.000 reais. Aceita troca, viu? Aceita troca na joia. Bonitona, né, galera? Rangezona aí. Chique demais. Rapaz, ó. Muito, 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 muito linda. Essa merece o joinha. Se você ainda não clicou no joinha e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Clica no joinha. Vem fazer parte aí da minha família do YouTube. Tamo junto. A joia é estilo. Estilozinho o carro que sumiu, né, galera? Difícil de ver. Estilo 2011, 1.8 completo. IPVA pago. 23.500. Preço bom também. Já é completão, né? Eu creio que todos os estilos é completos. Se eu tiver errado, me corrija aí, galera. Esse aqui já tem até farolzinho de milha. Esse não é banco de couro. É banco em tecido. Câmbio manual, ó. Filézinho siena, hein? Siena, ó. O estilo. Estilozinho na cor grafite aí, escuro. Da hora. Preço bom. 23.500. Um carro completo. 2011. Esse preço tá baixando, hein, galera? Que tá bom os preços. Estilo 2011. Deixe seu comentário aí de qual cidade você tá me assistindo. O Gran Siena aí, galera. Gran Siena. Rodinha, liga leve, completão. Mostrar os detalhes do carro aqui pra vocês. Motorzinho 1.6. 45.900, ó. Pedido do carro. Ano 2016. Motorzinho 1.6. Bonito, hein? Tá chique. Gostou? Trava o vídeo aí. Chama o dono no zap pra negociar, jóia. Prisma aí, galera. Modelo LT dessa vez. Modelinho LT. 2015 1.0 LT. 40.900 a pedida do carro. Ó o contato do dono aí. Lembrando, DDD61, viu? Esse não tem roda, liga leve, né? O modelo LT é mais simples. Tá aí a jóia. Não tem um farolzinho de milha. Gostou do Prisma? Ó o contato do dono aí. Chama no zap e negociar. Ó o Classiczinho aí. Classic 2013-14. 25.900. 102.000 km rodado. 25.900 é a pedida do Classic. Tá lindo o danado, viu? De lado. Lindo, 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 ó. Olha aí que show esse Classic. Você que procura um Classic, tá aí. Só tem um defeito. Não tem ar-condicionado o danado. 102.000 km rodado. 25.900. Tem um Sieninha mais em conta aí, ó. Siena ano 2000. 1.0 Fire completo. Só não tem ar-condicionado, né? 13.900. É a pedida do carro. 13.900. Sieninha tem até um rodinho de liga leve o danado aí. Mostrar a frente do bicho aqui pra vocês. Olha aí, tá bonito de lato, viu? Pensa no bichinho que tá bonito. Sieninha aí. Tá com um orçamento mais curto. Vale a pena conferir um carrinho desse aqui, viu? Por dentro tá bonitinho também. Os bancos tá encapadinho. Olha aí, show. Gostou? Chama no zap. 13.900. Olha o contato do dono aí. HB20zinho aí, galera. HB20. 2014, 1.6. 46.900. Aceita troca também. Tá bonito, hein? Vermelhinho. Não é roda liga leve. É calotinha. Mostrar aqui por dentro a interna do carro. Interna impecável. Gostou aí. Tá bonito, hein? Chama o dono no zap pra negociar essa joia. Tá lindo, lindo esse HB20. Olha aí, galera. A Palio Candy, ano 2009. Palio Cliente completa aí, ano 2009. Motor 1.4. Pressão da bicha aí. 31.900. Contato do dono tá na tela. Tá bonita. De lá tá a bicha, viu? Tem uma rodinha liga leve também. Paliozinho e o Candy. Show. Acho muito bonitinha essa frente aqui. Muito, muito linda. Gostou? Trava o vídeo aí. Chama o dono no zap pra negociar, galera. Prisma. Modelão LTZ. O mais completo, né? 2018 1.4. LTZ completo. 63.900. É o preço da joia. Tá bonito. Rodinha liga leve. Chique, hein? Tá bonitão. Prismazão LTZ. Da hora, hein? Gostou aí, ó. Trava o vídeo. Chama o dono no zap pra negociar essa joia. E aí, galera? Um NIM 2014 1.0 completo. 32.900 o danado. 32.900 2.014. Completão. Tá bonito. Só que tá puxado esse preço aqui, viu? Tá puxado o preço do 1.0 não. Só que amarelo cheguei. Amarelão aí. Show. Gostou do 1.0 ou não? Olha o vídeo aí. Travou o vídeo. Chama o homem no zap. Negocie com ele. Spin aí, galerinha. Spin 2018. Active automática. Completona. Único dono. É o preço do danado dessa Spin aqui. Não fala ali se é 7 lugares. Spin Active. Bonitona a Spin, hein? 59.990 2018. Ano bom, viu? Mas eu acho que essa aqui não é 7 lugares, galera. Vê se dá pra ver aqui. Mas acho que não dá pra ver. Tá com uma película muito. É isso mesmo, né? 7 lugares não. Apenas 5 lugares mesmo. Spin normal. Gostou aí? Chama o dono no zap. Negocia a joia. 2018. 59.990. Você pede o Civic mais antigo aí. Olha o danado do Civic aí. Civic 2003. Completo. Raridade. 25.900. Completão, né, galera? Roda, liga, leve. Ele tá na cor verde. Acho que no vídeo aí fica preto, né? Mas ele é verde, viu, galera? Civicão. Mais antigo. Muito lindo o design desse carro. Show. Gostou da joia? Apenas 25.900. Tá inteiro, viu? Quem curte o Civic mais antigo. Tá aí, ó. Completão. 25.900. Galera, é o Grand Siena. Roda, liga, leve. Completão de tudo. Não é o Grand, é o Grand ou é o Essence? O que vocês comentam aí? 2015. Esse 1.6 completo, manual. 40 mil reais. Aceita, troca, financia. Tem um adesivo de Grand Siena. Será que é só o trote? Mas é o Grand Mê, né, galera? É isso mesmo. É o Grand Siena. Tá estranha essa traseira aqui. Comenta aí. É o Grand ou é só o adesivo ali? Vê o interno aqui. Show! Bonitinho por dentro, hein? Gostou? 2015. Motobom 1.6. 40 mil reais. Gostou da joia? Negocinho com o nono. Queridinha do canal também. É esse 10 Zona LT 2014. 2.4 flex completíssima. Troca e financia, viu? Cadê o preço da danada? Faltou só o preço da joia. Tá lindo, cara. Tá lindo, 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 lindo. É sonho de consumo. Olha aí a nave. Esse 10 Zona modelo LT. Bonitão, São Doutor. São Doutor, que chama, galera? Me corrija aí. Se eu estiver errado. Vamos para a interna da bicha? Não é banco sem couro. Bancos em tecido, né? O modelo LT. Câmbiozinho manual. Show! Gostou? Chamou o nome no zap e pergunte o preço. Rapaz, quanto é que é o preço daquela S10 linda lá? Modelo LT. Oi, galera. Ford de casa em sedã. 2019 completo. 1.0, 46 mil reais. Troca e financia, viu? Olha o rapaz aí. Bom de negócio, aceita, troca e ainda financia a joia. Tá lindo, lindo, lindo de lata esse carro, viu? Para a interna aqui. A interna também está impecável. Carro novo, né, galera? Ano excelente, 2019. Tá aí, você que procura um Ford de casa em sedã. Tá aí o contato do homem. 46 é a pedida do carro. Trêsão aí, rapaziada. C3 2013, barra 14, 1.5, 35 e 300. C3zão. E esse aqui ainda é que tem um tetozinho panorâmico ali, ó. Ele tem um tetozinho diferenciado, esse carro aqui, ó. Você puxa tipo uma cortininha lá dentro, olha o tetão aí. Vai quase até o meio do carro. Bonito. Esse modelo aqui é um dos mais top. Já vem rodinha, liga leve também. Tá aí. C3zão. Os bancos também é diferenciado. Uma cor diferenciada no banco aí, bem bonito. Gostou da joia? Apenas 35 e 300. Olha o contato do dono aí de novo. Cruzezão valorizou, hein? Cruzes, rapaz. Ó, tá lindo, mas o valor. Cruze 2020. Doze mil e quinhentos rodado. Contato do dono tá na tela, cento e treze mil e oitocentos. Comenta aí se você teria coragem de pagar cento e treze mil num Cruze. LT ainda, nem é LTZ. Rapaz, mesmo sendo turbo. Sei não, se eu investiria essa grana num carro desse não. Comenta aí, galera. Cento e treze mil e oitocentos. Pagaria esse valor num Cruze? Então aí, galera. Som de consumo. Esse é nave, viu? Completão, né? 2014, não tem nem o que falar. Aqui é chique demais. 65 e 500 é a pedida do carro. Ano 2014. Tá lindo, lindo de lata. Lindo demais esse Vicão. Esse é lindo, viu, galera? Curte demais. Esse aqui é o 2.0 LXR. Gostou? Chama nesse zap aqui. Show de bola. Tiena aí, rapaziada. Siena 2011, 23 e 500. Menos ar-condicionado. Não tem ar-condicionado esse aqui, viu? 2011, 23 e 500. Vidro, trava, alarme. Menos o ar-condicionado que não tem. Mais uma vez. Gostou? Siena 1.0. Olha o contato do dono, hein? Só não tem ar. 23 e 500. Gostou? Chama no zap para negociar. Achei a mosca branca dos olhos azuis. É, galera. Golfão. Sportline branco. Mano, esse aqui é mais difícil. O que tá virando é raridade. Ano 2010, 11, automático. 2.0. Couro, banco de couro top. E outra coisa, com teto solar. Não tem o preço, mas eu vou filmar porque... Aqui é raro demais de ver aqui na feira. Ainda mais branco. Olha essas rodas. Essas rodas tá zero, zero, zero bala. Olha como tá linda essas rodas. Perfeita. Casou demais no carro. 2.0 automáticozão. Lindo, 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 lindo o golfão, viu? Olha o tetão do bicho aí. Tetão solar. Esse merece o joinha, viu? Clica no joinha que esse é difícil de ver. Esse é difícil de ver. Lindo, lindo. Por isso que a galera curte. Quem não clicou no joinha, clica no joinha que esse golfe aqui merece um like. Fãzinha aí, galera. 530. Nifãzinha, 530. Comenta aí se vale a pena uma joia dessa. 1.5 completo. 28 mil reais. Ano bom, 2016. Motor. Toyota. 1.5. VVT. Rodinha, liga leve. É completão. E é bonito o danado. Não é feio, não. Comenta aí se vale a pena. Linfã 530. Olha aí, galera. Cli Fluence top, viu? Fluence é o 2.0 GT Line 2016. Top de linha mesmo. É lindo o carro. Tetão solar. 65 mil rodados só. 59,900. Olha aí. Que carro lindo, mano. Lindo, lindo esse carro, galera. Fluence GT. Chique, hein? Tá da hora, bonitão. Pedindo o canal aí, galera. Esse aqui não é 6. Esse é o Whey de adesivo. Paliozinho 2015. Olha aí. 28,950. Ano bom. Esse aqui eu creio que é o Whey, né? Que ele tá até com uns para-choques aqui, ó. Os lateralzinhos aqui, ó. Então tá aí. Adesivozinho Whey. Palio Whey. Sapãozinho Whey. Tá lindo, lindo. De lata. Por dentro também impecável. Carro de ano bom, né, galera? 2015. Tá bem bonito. Olha aí que show. Esse merece um like. Quem ainda não clicou no joinha, clica no joinha aí, galera. Fortalece o canal. 2015. Quem tem interesse aí no paliozinho, bom pra carta de crédito, ó. Carta de crédito até 30 mil. Muita gente procura aí, ó. Esse tá show. Gostou? É só chamar nesse zap aí pra você. Prismazinho aí, galera. Prismazinho dos mais antigos. Carrinho bom de manter também. Prismo 1.4 2009. Completo aí. 20.950. Completinho. 2009. Tá bonitinho de lata. Vamos ver aqui. Só de ser completinho, hein? 1.4. Motorzinho da hora. 1.4. Anda muito bem esse carrinho aqui, viu? Anda bem mesmo. Já andei nenhum. É show. Tá aí. O telefone do dono. 1.4 2009. Completinho. 20.950. Prismazinho da hora. Aqui, galerinha. O Sienazinho. 2015 completo. Pô, os preços do cara tá bom, viu? 2015 completo. 31.5 metros. O preço tá bom. 31.5 metros. 2015. Tem uma rodinha liga leve. É meio feia essa roda aqui, viu? Mais. Por dentro. Como é que tá por dentro? Tá da hora. Lembrando, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Clica no joinha. Deixe seu comentário aí. Qual carro você tá procurando. Prévia da Feira dos Carros aí. Sabadão. Aqui na Orca Taguatinga. Da hora o Siena, hein?